Agora que sabemos alguma coisa sobre a multiplicação de números positivos e negativos, pensemos na forma como podemos dividi-los. Verão que o método é muito semelhante. Se ambos forem positivos, obtemos um resultado positivo. Se um for negativo, mas não ambos, o resultado será negativo. E se forem ambos negativos, os sinais de menos cortam e o resultado será positivo. Vamos pôr isto em prática. Convido-vos a parar o vídeo e a resolverem este exercício. Depois vejam se obtém o mesmo resultado que eu. 8 a dividir por menos 2. Se fosse 8 a dividir por 2, o resultado seria 4. Mas visto que exatamente um destes números é negativo, este aqui, o resultado será negativo. 8 a dividir por menos 2 é, então, menos 4. E agora? Menos 16 a dividir por mais 4. Há que ter muito cuidado neste. Se fosse mais 16 a dividir por mais 4, o resultado seria 4. Mas como um destes números é negativo, exatamente um deles é negativo, o resultado também será negativo. Agora temos menos 30 a dividir por menos 5. Se fosse 30 a dividir por 5, o resultado seria 6. E como ambos os números envolvidos na divisão são negativos, os sinais de menos vão cancelar-se e o resultado continuará a ser 6. Até posso escrever o sinal de positivo aqui, embora não seja necessário. É um 6 positivo. Quando dividimos um número negativo por outro número negativo, tal como quando multiplicamos um número negativo por outro número negativo, o resultado será positivo. 18 a dividir por 2. Este exercício tem rasteira. Na verdade, já o sabíamos fazer antes de falarmos de números negativos. É um número positivo a dividir por outro número positivo, que dará um resultado positivo. Portanto, isto é igual a 9. Agora começamos a ter exercícios interessantes. Temos uma espécie de problema composto com multiplicação e divisão. Em primeiro lugar, temos de multiplicar o numerador. Se não conhecerem o significado deste ponto, fiquem a saber que é apenas mais um símbolo de multiplicação. É igual a usar este x. Hão de ver que, em álgebra, o ponto é muito mais usado, porque o x é usado para... Não é o x, é o símbolo de multiplicação, mas pode confundir-se com a letra x, que é muito usada em álgebra. Por isso é que se usa o ponto com muita frequência. Temos, então, menos 7 vezes 3 no numerador. Depois, pegamos nesse produto e dividimos-o por menos 1. No numerador, temos menos 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21, mas como precisamente um destes números é negativo, o resultado será menos 21. Temos menos 21 sobre menos 1. Um número negativo a dividir por outro número negativo dará um resultado positivo. Então, isto dá 21. Vou escrever isto tudo. Se tivermos um número positivo a dividir por um número negativo, o resultado será negativo. Se tivermos um número negativo a dividir por um número positivo, o resultado também será negativo. Se tivermos um número negativo a dividir por outro número negativo, o resultado será positivo. Bem, e claro, se tivermos um número positivo a dividir por outro número positivo, o resultado também será positivo. Ok, agora vamos resolver o último. É um exercício que só envolve multiplicação, mas é interessante, porque temos de multiplicar 3 números, o que ainda não fizemos. Podemos começar da esquerda para a direita e multiplicamos menos 2 por menos 7. Bem, neste caso, ambos os números são negativos e os sinais cortam. Então, esta parte dá 14. Agora, multiplicamos 14 por menos 1. E temos um número positivo a multiplicar por um negativo. Um deles é negativo, por isso o resultado será negativo. Será menos 14. Vou dar-vos mais uns problemas com rasteira. Chamemos-lhe assim. O que aconteceria se tivéssemos 0 a dividir por menos 5? É 0 sobre menos 5. 0 a dividir por qualquer valor que não seja 0 é igual a 0. E se fizéssemos o contrário, o que aconteceria se dividíssemos menos 5 por 0? Não sabemos o que acontece quando dividimos o número por 0. Ainda não definimos isso. Há argumentos para várias formas de conceptualizar isto. Por norma, dizemos que isto é indefinido. Ainda não está definido o que acontece quando o número é dividido por 0. Do mesmo modo, se tivéssemos 0 a dividir por 0, também seria indefinido. Ainda não está definido o que acontece quando o número é dividido por 0.